O que acontece é, ele postou alguns dias depois de eu ter gravado com ele, o 0 a 100 dele e o 100 a 200 e uma arrancada. Então agora vocês vão ficar... eu não vou falar velho, assiste pra você ver o 0 a 100 desse carro que dá pau em Golf GTI. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dumb, o tetraplástico mais sexy do Brasil e a gente vai começar uma nova série aí no canal, acho que vocês vão gostar bastante. Que a gente vai falar sobre as notícias, se react e tudo mais, não vai ser sempre esse cenário, esse cenário é só improvisado. Mas a ideia é de que a gente possa, por exemplo, agora contar uma novidade e depois fazer um react, por exemplo, da cor de um carro de youtuber famoso. Onde a gente possa contar, por exemplo, igual o GTR do Greg Ferreira que teve o acidente. A gente possa contar, eu falo com ele, pego algumas notícias e trago aqui pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de coisa, então eu peço que você deixe o like e principalmente comenta lá embaixo pra gente saber o que vocês estão gostando. Porque a gente tem que fazer o que vocês gostam, se vocês estão gostando a gente vai continuar fazendo, tá bom? Foi assim com a Avenida Europa, foi assim com a saída de carros de evento e vai ser assim com essa série. Antes de mais nada, também queria agradecer ao TAC, que é parceira do canal. Eles têm o melhor material pra envelopamento aqui do Brasil. Se você quer envelopar seu carro com um custo baixo, eu super indico, os meus carros são envelopados por eles. E o nosso Civic SE vai ser envelopado por eles. Eles acabaram de lançar duas cores novas, então vai lá no Instagram deles pra vocês saberem. São duas cores maravilhosas que eu tô pensando, inclusive, pro Civic SE. De fundo a gente tem o Barba, que vai fazer os comentários aí. A Oba! Todo mundo acha que aquele Opa da Avenida Europa é seu, sabia? Opa! Mas não é, rapaziada, que aguentei. É uma edição. E aí o que acontece? A gente tava, inclusive, brincando aí no YouTube, assistindo o YouTube. Um dos canais que eu mais sigo é o Petrohead. O Luanzinho não fala Petrohead, tranquilo. Fala tranquilo! Petrohead! E aí eu vi que ele, eu sou fã de Civic, né? Todo mundo sabe, eu nunca escondi. E a gente viu lá no canal dele que ele conseguiu alcançar uma potência absurda no Civic dele que ele tá montando. É um Civic Touring 1.5 Turbo com o câmbio CVT, que aí deixa a desejar. Logo depois eu lembrei que eu já tinha gravado um Civic 2.0 aspirado. Tava, meu, bem bonito. E também agora, na terça-feira, a gente acabou gravando lá no All Cars Club um Civic já do Turbo também, com três saídas de escape, com neon, rodas, suspensão, tudo. O carro tava muito bonito. E aí eu decidi fazer um vídeo pra mostrar o potencial desse carro, o quanto ele mexido consegue chegar de potência, o quanto ele mexido consegue chegar no 0 a 100, o quanto ele mexido consegue chegar no 100 a 200. A gente vai colocar os testes aqui pra vocês e também vai falar de alguns acessórios, fechou? Então, para de enrolação e bora pro vídeo. Vamos começar aí pela parte do Civic original, tá, rapaziada? Ele é um motor 1.5 Turbo, 173 cavalos. Chuta aí, quanto que ele tem de torque? Ah, mano, isso aí eu sou ruim, pô. Chuta você, vai. Nossa, que piadinha. Você fala esse ponto tetraplégico. Mancada, né? Foi mal. Ah, vai tomando. O Civic que nunca foi referência de torque tem 22.4 kg de torque. É bem pouco. Se comparado aí com o Jetta, se não me engano, original 2011 já vinha com 27 cavalos, né? Não sei que o meu vinha bastante. Quando eu entreguei o meu Jetta, então eu tava com o remap da torque, o adcâmbio e de motor, ele tava alcançando, acho que era 41 kg de torque. É muito torque, cara. Você acelerava, sentia o carro indo pra trás, o corpo indo pra trás, assim o carro indo pra frente, a frente levantando, era muito louco. A sensação do torque é muito boa, mas não é isso que chama a atenção no Civic, né? Uma curiosidade dele, rapaziada, é que o Jetta, por exemplo, também, vou fazer a comparação, porque tem um concorrente. Ele, no meu, tinha 1.450 kg, se não me engano. Esse tem apenas 1.329 kg, são 120 kg aí de diferença. É muita coisa. É como você andar com duas pessoas médias, a magras aí, a menos no carro, né? É muita vantagem. Ele, por ser um motor focado em durabilidade e economia, ele é bem econômico. Ele tá fazendo em torno de 11 a 12 km por litro na cidade. Pra um sedã, isso é muita coisa. O que deixa a desejar nesse carro é o câmbio, mas a gente vai falar sobre isso. Mesmo com o câmbio CVT, que é o que vem nele, não é um conversor de tórico, nem dupla embreagem, nem em qualquer outra tecnologia, esse carro consegue fazer 8.6 no 0 a 100. Isso é bem baixo. Voltando a comparação com o Jetta, inclusive com o meu, que original de fábrica fazia 7.3, só que tinha um motor 2.0 turbo com câmbio DSG, dupla embreagem. Aquela engate rápido, ele trocava a marcha muito rápido, fazia aquele estralo, coisa maravilhosa. E ele fazia 7.3 e o Civic faz 8.6, sendo um carro aí com menos potência e um câmbio pior. E é muito legal, rapaziada, de verdade. Você parar pra pensar, né? No custo-benefício, o Jetta era um carro com muita performance, o Civic não é focado nisso e ainda assim consegue ter uma performance bem legal. Inclusive, ele se compara com o Golf GT MK4, sabe? Foi um dos Golfs mais bonitos já feitos. Ele tinha essa média também na casa dos 8 segundos no 0 a 100. Era um carro de 180 cavalos. Já tinha o manual, obviamente. Tem o automático, mas tinha o manual. E é um carro mais leve, é um carro manual. Você conseguia fazer uma troca melhor, você conseguia fazer um arranque melhor. O que o câmbio CVT acaba te segurando um pouquinho. Na minha cabeça fugiu agora, rapaziada. Mas eu acho que ele foi lançado em torno de 2016, 2017. Acho que 2017. E esse carro foi 8.80. Ou você amava o carro, ou você odiava o carro. E desculpa eu estar fluido, é que eu estou resfriado. Mas tudo bem. Não é Covid. Eu acho. Voltando, muita gente odiava o carro. Falava, meu, perdeu a essência e não sei o que. Blá, blá, blá. O que já tinha acontecido com o G9. Porque o G8 foi um carro que chamou muita atenção. O G9 não foi tão legal. Ainda tem peça legal, mas não é um carro que revolucionou tanto. Igual o G8. E o G10 ele revolucionou muito. E a galera acabou... Alguns não gostando, outros gostando. E esse carro foi um pouco desvalorizado. A galera não sabia o potencial, o real potencial que esse carro tinha. E agora começou a surgir algumas coisas. Com certeza, com o Petrohead. Que é uma referência na cena automotiva. No mundo underground, como diz a UEM. Ele vai acabar levando outras pessoas a montarem projetos como esse. Esse carro, mesmo tendo o câmbio CVT, tem um resultado muito bom quando preparado. Isso vai estar no final do vídeo, os testes. Que eu consegui aqui pra vocês. Eu acredito que esse carro tem um potencial absurdo, rapaziada. De verdade. Eu acho que a gente não tinha enxergado isso. Inclusive eu, mesmo rondeiro, não tinha enxergado esse potencial. E agora a gente vai enxergar. Vamos começar, rapaziada. Falando um pouquinho da estética que dá pra fazer nesse carro, tá? Ele original, ele é um carro bonito. Interessante. Eu teria muito fácil, só que eu não tenho condição nenhuma de ter esse carro agora. Eu fui lá na OLX, o turbo tá a partir de R$95.000. Na OLX não, na WebMotors. Cara, R$95.000 é muito dinheiro, né? Dá pra comprar dois Civic SI ou montar um Civic SI K20 turbão. 600 cavalos. Ele dá pau em todo mundo. Ah, mano. Eu compraria a Porsche. 911 carreira. É? E quanto custa uma? A conta é pra velha. Você não deu rolê com ela? A sua experiência com o carro é uma coisa maravilhosa. Um dia eu vou fazer um quadro só seu pra comentar dos carros. Muito bom, sabia? Vamos começar pela parte de farol. Que esse carro, ele tem, se eu não me engano, de fábrica. Ele tem dois ou três modelos de farol. Aí vai variar se você tá pegando mais top ou mais básico e tudo mais. Mas no AliExpress, no Ebay e em outros lugares você vai, na Amazon, você vai conseguir achar muito farol diferenciado. Alguns com linhas de LED, outros pontilhados. Tem um monte de tipo de farol que você consegue montar uma frente do seu carro bem diferenciada. E eu faço parte de um time que tá crescendo onde a parte de iluminação faz parte do projeto. Então você montar um farol, uma lanterna diferente, um possível neon e tudo mais, a gente vai falar disso. Então fica aí. O primeiro ponto legal. Você tem bastante variação de peça pra lanterna, pro farol do carro. Pra lanterna, a gente tem bastante modelo também. Tem uma do Banguela, que é um amigo nosso. Ele tem um Civic 2.0 aspirado. Com umas rodas hotformes e tudo mais. E ele montou uma lanterna maravilhosa. Ela vai subindo assim, encaixando. Tá aparecendo aí pra vocês enquanto eu tô falando. Essa lanterna ele trouxe do AliExpress, se não me engano. E é muito bonita. Então você consegue, tipo, saber que o carro é projeto. Que ele tem um bagulho diferente. Não é aquele famoso projeto que o brasileiro chama de projeto, que é roda suspensão. E meu Deus, meu carro é um projeto grave aí, pelo amor de Deus. Projeto é um negócio muito mais complexo do que isso. A gente já tem aí farol e lanterna que muito carro não tem. Por exemplo, o meu Civic SI, que é o K20, ele não tem lanterna. Eu já vi duas lanternas pra ele. Na gringa, vi aqui no Brasil já instalada. Mas são lanternas bem estranhas. Não foram bem desenvolvidas. E não tem outra opção. Eu não achei, pelo menos. Se você souber de alguma, me manda um link aí na descrição. Porque eu quero comprar. Porque eu quero montar isso no meu Civic. Na frente é fácil, né? Na frente a gente tem a opção de colocar projetor. Ô, editor, coloca aí o projetor que eu tinha no meu Civic. Não no SI, no R18. Pra galera ver como é que fica. Que ficou bem bonito. Mas a lanterna não tem muita saída. Tem que ver com o Dri. Inclusive, se você quiser fazer, ó. Te indico o Dri Custom. Tá aparecendo o Instagram dele aí. Por que que chamam ele de banguela se ele usa coca de total doze nas rodas? Puta piada maravilhosa. Meu Deus, toca aqui. Valeu, galera. Toca aqui, não. Foi do caralho. Que piada bosta. Valeu, galera. A roda dele é branca. Ô, Gu. Aqui não dá pra você sair, né? Tá, passa por baixo. Ok. Não, melhor. Pula pela janela. Porque se fosse piada bosta, não dá pra gravar, não. Ah, bosta, né? Já tá. Ainda tem alguns chunins aí, porque eu não gosto, que a galera coloca nesse carro. É um aerofólio, porque como ele é a traseira diamantada, né? Que chamam? Que ela tem a linha de um diamante. O farol termina aqui e aí sobra só um pouquinho de porta-mala. E aí a galera coloca o aerofólio só nessa parte do porta-mala. Aquela que você fica puto quando a gente vê na rua. Aquela aerofóliozinha feio pra caralho. Ou coloca a linha, que aí é de gosto. Eu não decidi aí, mas acho feio ou bonito. Continua a linha do farol. Eles fazem assim, né? E aí esse espaço entre um farol e outro, eles ligam com uma linha de luz. Igual fica parecendo as Porsche nova, né? Que ela tem uma linha de ponta a ponta, de lado a lado do carro. É isso que eles fazem. Tá aparecendo tudo pra ilustrar pra vocês. Comenta lá embaixo o que vocês acham. Se é bonito ou se é churinho. E aí a gente vai pra kits, tá? Já tem body kit na gringa. Não tem body kit aqui no Brasil ainda pra esse carro. Só que uma coisa bem legal é que a gente consegue colocar o kit dos carros superiores à versão do Civic mesmo. Seja o Touring ou qualquer outro. A gente tem a versão do Civic SE. Que dá pra você colocar. Você pode comprar o kit. Você vai colocar aí para-choque da frente, para-choque traseiro. Não sei se tem de saia lateral. Mas tem o aerofólio do Civic SE. É maravilhoso. E tem a versão do Type-R, né? Que aí é a versão mais top que tem. A versão mais esportiva. Também tem diferenciais no para-choque, na lateral, na traseira. O para-choque traseiro é maravilhoso. O aerofólio é maravilhoso. E aí vai de cada um. Eu sou a favor dos DuckTales. Eu adoro o aerofólio DuckTales. E se o editor achar algum aerofólio DuckTales para o Civic G10, ele colocou na tela aí. Se não, seria bom alguém inventar. Dá pra fazer um projeto bem bonito nesse carro, cara. Sempre que eu vejo esse Type-R, eu fico associando o nome Type-R com outras palavras semelhantes. Tipo, Type-Oca ou Tapa-Ware. Eu fico prisando nesses Tapa-Tapa-Ware. Irmão, você fumou da boa. Não, mas pensa, Type-A-Ware... Maconheiro, filha da... Uma parte que eu achei bem legal nesse carro, rapaziada, aqui. Praticamente toda roda fica bonita nele. Não faz sentido isso, mas é o que realmente acontece. Você tem aí, como a gente já usou de exemplo, o Banguela, que usa umas hotform em aero 20, se eu não me engano. Tem esse que é o Civic Type-RBR, que é um carro que o cara colocou aquelas rodas. Todo mundo colocando em BMW, agora não lembro o nome. Mas é uma roda que também casou muito bem. Eu já vi com o T37, o carro também ficou maravilhoso. Olha o T37, já é um negócio que eu não gosto mais de ver nos carros, porque virou, tipo, orbital de carro japonês, principalmente de Civic. Mas deu um destaque bem legal. Então, todo tipo de roda tá ficando legal nesse projeto. Pra quem quiser montar um projeto desse, fica muito tranquilo. A roda que você escolher, que você achar que vai ficar legal, acredite, vai ficar legal. Não tem problema de casar ou não casar com o carro. Que é um problema que eu tinha com o Jetta, por exemplo. O Jetta não é toda roda que fica legal. E aí dá um trabalhinho pra você achar uma roda que você olha e fala, porra, era essa que eu queria. Agora vamos pra questão de motorização, rapaziada. O que que acontece? Esse carro, ele, como eu disse no início do vídeo, ele tem 173 cavalos. E quanto de torque? Caralho, a memória tá melhorando aí, maconheiro. Ah, só eu sei. 22.4 kg de tonic. Ele faz 0 a 100 em 8.6. O que deixava a desejar esse carro era a questão do câmbio. Porque é um câmbio CVT e não é um carro focado em desempenho, como eu disse. É um carro focado em durabilidade, segurança, em economia e tudo mais. Então não tem por que o carro ser rápido. E pra quem gosta de performance como eu, comprou a Petro Red que comprou o carro, é um pouquinho chato isso. A questão do CVT é uma coisa que pegava muito, rapaziada. E por quê? Porque o câmbio CVT, ele não troca de marcha, velho. Ele só se alonga e acabava perdendo desempenho. Você não tinha a sensação da troca de marcha, que é uma coisa legal você poder trocar de marcha na hora certa. Ou reduzir de marcha, ouvir aquele ronco. Acabava deixando muito a desejar. E eu também tinha o preconceito. O CVT é um dos melhores câmbios já inventados. Na questão de durabilidade. Realmente ele é um câmbio muito bom. Mas não passa a sensação que a gente gosta, tá ligado? Eu gosto de ver aquela Lamborghini verão, dã, dã, dã. Bonitão, tá ligado? O Jetta ter sido aqueles pipocos na troca de marcha, os Wolf GT também. É uma coisa que eu chamo a desejar. E eu acabei me surpreendendo bastante com o resultado que a gente já vai falar sobre isso. O Petrohead, que a gente sabe que não tem nenhum miolo na cabeça. Ele realmente falta muito parafuso. Não é um parafuso não. Ele é um cara bem doido. Eu já conheço ele há algum tempo. Ele é muito gente boa. Ele é mais legal ainda pessoalmente do que pela câmera. Ele é bem zoeira mesmo. Só que o que acontece, rapaziada? Ele, por ter essa falta de piolo, ele faz as coisas no foda-se. E esse foda-se dele trouxe uma notícia para a gente muito boa. Que com esse motor 1.5 turbo é possível tirar 300 cavalos do carro. Rapaziada, 300 cavalos num carro de 1.300 kg é muito, muito bom. Para quem não tem noção de preparação, isso é muita coisa no carro como assim. A gente olhando o potencial que o carro ainda tem para alcançar. Dá para tirar mais se você mexer em mais coisa. Você joga um nitro aí e você vai para quase 100 cavalos, tá ligado? O nitro hoje em dia você joga 100 cavalos no carro tranquilamente. É um potencial muito da hora. E eu achei muito legal. Porque o Petrohead ultrapassou uma barreira que a galera tinha criado. Do que o carro 0.5, CVT consegue tirar. Então fica aqui. Meus parabéns ao Petrohead. Que é um cara ousado e mandou muito bem. E aí eu falei. Puta merda, velho. Foi daí que teve essa ideia de criar o vídeo. Porque ele passou uma barreira que a gente estava precisando. Para poder começar a dar mais olhar para esse carro. Que é um carro muito bom para projetos sim. E porra, 300 cavalos é muita coisa. O problema ainda continua sendo o câmbio CVT. Que é um câmbio bom. Mas tem lá os seus limites do que ele aguenta. E ele também perde muito. Então o Petrohead conseguiu 300 cavalos. Quantos você acha que foi para a potência de roda? Foi 300 cavalos de motor. 300 cavalos de motor. 250 cavalos de roda. É 50. Eu sempre jogo 50 a menos. Roda e 300. Hoje você está um absurdo, velho. Parabéns. Nossa senhora. Eu acho que não tem mais dois deficientes aqui. Você não é mais o retardado. Eu sou o físico. A gente já sabe. Deixa eu só mostrar para você como é que é a troca de marcha. Quando o Golf GT está acelerando. Ou o Jetta no meio da... Não, primeiro. Primeiro, você vai fazer a troca de marcha de um CVT. Perfeito. Nota 8,5, velho. Nota 8,5. É que o seu tom você não acertou muito bem. Agora vamos lá. Como que é a troca de marcha de um Civic SI? Manual. Não automático igual o meu. Sonoplastia com barba. Por quê? Ele morreu? O cara não sabe trocar marcha de sua porra? Acabou. A gente toma... Ah, que piadinha infame. Você está falando no vídeo que é de Civic e você está causando Civic. É que nessa hora eu pegou uma subida. Muito. Puta que pariu. Você está muito foda hoje, velho. Menos dois inscritos nessa piada. Você nem parece um retardado hoje. Agora a troca do DSG. Mas relaxa que você... Ah, é verdade. Tem mais um câmbio ainda. Cara, você estralou o dedo? Ah, entendi a referência. Mano, você está muito... Não, vem cá. Eu vou levantar, você apresenta aqui. Mentira, eu não vou levantar ainda não. Ai, caramba. Torci o pé jogando bola ontem, velho. Mas voltando aqui, rapaziada. Ele acertou. São 250 cavalos real que ele alcançou de roda. Para mim, é o ideal para você usar no dia a dia e para você poder brincar quando você quiser ir para o México, dar aqueles aceleros de boa. O carro fica, mano, perfeito. Na moral, é um carro que agora eu tenho muito mais vontade de ter. E isso a gente tem que levar em consideração, rapaziada. Que é início de descoberta de projetos. Então, a galera vai arriscar mais. Vai tentar fazer outro tipo de peça. Vai tentar mudar algumas outras coisas. Vai, sei lá, fazer X coisas no carro para descobrir o que o carro alcança. O que ele vai alcançar de bloco. O que o motor aguenta também para não quebrar. Então, a gente tem um potencial muito grande ainda de descobrir tudo que esse carro alcança. Se você quiser qualquer coisa para a Civic, já vou te deixar aqui. Te indico aqui a Torque Work que está aparecendo. Ou a CF Performance, que foi quem preparou o carro lá do Petrolhead. E agora, rapaziada, vamos para a parte mais legal. Que foi o ponto final, assim. Para falar, sim, esse carro é bom. Que foi esse Instagram que está aparecendo para vocês. Que é do Civic Type R lá do BR. É um cara que eu conheci na terça-feira. Ele montou um carro esteticamente maravilhoso. Ele fez tudo o que tinha para fazer de estética, assim. Ficou muito legal. No gosto dele e no meu também. Colocou Neon. Que eu sou o time Neon. Todo mundo sabe. Eu nunca escondi isso. Sou Shunny mesmo. Foda-se. Eu acho muito louco. O que acontece é... Ele postou, alguns dias depois de eu ter gravado com ele. O 0 a 100 dele e o 100 a 200. E uma arrancada. Então, agora vocês vão ficar... Eu não vou falar, velho. Assiste para você ver o 0 a 100 desse carro. Que dá pau em Golf GTI. O 0 a 100 dele e o 100 dele e o 100 dele. E é isso aí, rapaziada. Eu sei que realmente assusta ver um Civic com câmbio CVT. E detalhe, tá? Você fala, porra, então quer dizer que o Petro Red vai fazer 5.9 segundos no 0 a 100? Não, o Petro Red vai fazer menos. Por quê? Esse Civic Type-R está com 230 de roda. O Petro Red está com 250 de roda. Essa potência na roda faz uma diferença. Então, o Petro Red ainda pode fazer aí os seus 5.7. É muito baixo, rapaziada. 5.7 chutando aqui. Chutando? Eu mesmo me saboto. Mas... Mas... Como é que fala? Remando aqui? Remando aqui? Remando. Hoje você está um absurdo, velho. De verdade. Sexta-feira. É normal. Acho que quando você não aparece na câmera você fica melhor. É, fica mais soltinho. É que a câmera não fica com a imagem tão ruim. Não, soltinho não. Calma, deixa eu explicar. Não, eu fico mais... É São Paulino, é. Vai comprar um francês agora. Vai comprar um pesou. Vai. Para. Boa, rapaziada. 5.7 no 0 a 100 é muito, muito baixo. De verdade. Então, fica aqui os meus parabéns ao Petro Red. Meus parabéns ao Banguela. Meus parabéns ao Type-R Brasil. Indico para vocês seguirem eles no Instagram. Que eles estão mandando bem demais. E é isso aí. Se vocês gostaram dessa nova série onde a gente mostra alguns dados. Bate um pobre falso sobre notícia. Comenta lá embaixo. Se inscreve no canal. Um beijo do Teta. Manda um beijo para a galera. Não. Seu beijo não interessa. Tamo junto. Até amanhã. E é nóis.